O que eu sei, tem que ser Essas meninas, o bonde das gostosas É toda uma reta do jeito que a gente gosta A estrada da piscina é o tempo de roça As bebê marala, ensina a caminhada Vai ficar solteiro, nem tá sendo mente Tá feito de jeito que eu sei E essa é a pequena papada A vida se enteraza Sarra sarra na pêba Sarra sarra na pêba A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL